Bom, gente, antes da gente tá começando o nosso vídeo, eu vim aqui rapidinho pra falar pra vocês que estamos com o nosso curso avançado disponível, tá? Pra você que tem curiosidade, interesse e anseio por aprender mais, tá? Lá tem vários tipos de peças sofisticadas, tá? Vocês vão estar aprendendo muito, tá? Pra você estar crescendo no ramo de vocês e dar mais uma qualidade de vida, né? Pra vocês terem o seu próprio negócio. Então, é isso, gente. O valor do curso, ele está o mesmo preço ainda desde o começo, só que a gente vai estar alterando esse valor. Então, corre, porque senão você vai perder. Olá, galera que tá assistindo mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai estar aprendendo esse vazinho aqui, ó. Mas, pelo amor de Deus, antes de começar esse vídeo, você já curte, já se inscreva se você não é inscrito, tá? Comenta aqui depois, fala pra mim o que você achou, se te ajudou, tá bom? E a gente vai estar fazendo esse vazinho super diferente, vai ficar muito lindo. E eu vou falar pra vocês também que dá pra fazer esse vazinho inteiro de borda. Como assim? Dá pra fazer, tá bom? Então, hoje a gente vai aprender um jeito e depois a gente vai estar aprendendo o outro, tá bom? Só depois. Esse aqui vai ser um vídeo de um jeito trançado, ok? Bom, antes da gente começar a fazer, eu quero saber que jeito que vocês vão fazer. Com furo aqui embaixo ou sem? Dá pra fazer os dois jeitos. Se por um acaso vocês não quiserem fazer esse furinho aqui embaixo, que eu já ensinei pra vocês, assistam um outro vídeo lá, que eu ensino pra vocês como é que fura certinho. Então, eu não vou estar ensinando nesse vídeo, tá bom? Então, ó. Primeiro que, quando a gente faz, a gente faz vários furos aqui em cima, certo? Desse jeito trançado, a gente vai fazer furos aqui dentro, ó. Aqui, ó. Tá? Porque a borda, ela vai vir daqui de dentro pra cá. Tá? Ela vai pegar inteira. Vai ser tudo junto, tá bem? Então, gente, ó. Pra quem não for fazer furinho aqui, vocês podem estar fazendo isso aqui, ó. Tá? Ó. Uma, um macarrãozinho que dá pra vocês pegar assim, ó. Pegar aqui a ponta do rolo. Medir aqui certinho. Tá? Passando um pouquinho. Deixei essa ponta aqui passando, ó. Pra vocês verem certinho. Ó. Catei aqui. Vou estar medindo aqui, pra mim, três vezes esse, essa circunferência. Cortei aqui, ok? Agora, eu vou colocar aqui de novo. Bom, pra não saber onde a gente vai começar. Peguei e vou fazer isso aqui, ó. É como se a gente fosse fazer uma trancinha na mão. Tá? Ó. Não dá pra ficar enrolando aqui dentro. Bom. Assim já vai estar presa a primeira ponta. Vocês vão pegar. Vai continuar enrolando até acabar esse macarrãozinho. Ok? Vocês acabando de fazer isso aqui, se vocês quiserem pra ficar mais forte, vocês podem estar colando. Tá? Ó. Eu colei as duas pontinhas aqui pra ela não soltar. Pra não ter o risco de soltar. Bom. Então, ó. Ela tá intacta. Isso. Agora a gente vai travar. Vai colocar ela aqui. Pra toda vez que a gente colocar uma plantadinha, a gente prender a nossa plantadinha ali. Tá? E depois que a gente acabar, a gente tira, depois de trançado, porque ela vai te ajudar a trançar, tá? Depois de trançado, vocês arrancam e podem estar fazendo aquela bordinha aqui embaixo, sem problema nenhum. Depois de trançado. Tá bem? Vou cortar as plantadinhas também, vocês precisam saber a medida. Se por um acaso vocês for fazer de borda, tá? Vocês vão aprender praticamente como é que faz já através desse. Mas a gente vai tá fazendo outro vídeo, tá? Vocês tem que fazer. Você pode jogar macarrão com força. Porque vocês vão fazer tanta borda, mais tanta borda, mais tanta borda, que ela vai descer até aqui. Tá? E depois vocês esconderem. Esse vasinho todo vai ser de borda. Vocês já entenderam, né? Eu acho que não vai precisar nem de vídeo. Vocês colocando aqui a plantada, ó. Depois que a gente fez os furinhos aqui, nessa parte de dentro aqui. A gente, pela parte de fora, pela parte de fora do vasinho, vocês vão colocar aqui o macarrão. O cordão. Aqui, ó. Tá marcadinho já. Tá vendo? Já medi o meio. Colocar a outra ponta. Ok. Esse cordão aqui, ele vai descer aqui. Bom. Mas pra você que ainda colocou um negócio, não tá conseguindo. Que querendo ou não, pode acontecer muita coisa, tá gente? E você acostumou fazer os furinhos aqui, tá? Aquela hora eu não tinha feito o furo aqui pra mostrar pra vocês, porque o queimador tava desligado. Tá bom? Só que, aqui ó. Vocês podem tá... Já tava marcadinho. Tá? Aqui. Eu só fiz o furinho. Então, vocês vão marcar aqui primeiro. Fazer o... Marcar. Tudo certinho. Contar os furos de cima. Contar os furos de baixo. Vê se bate. Tá bom? E depois, vocês só vão pegar e colocar aqui, ó. Ó. Já falando com o furinho. Correto? Pegue e põe. Ó. Tá vendo? Corretinho aqui. Vou colocar nesse furinho aqui. Gente, lembrando que esse macanazinho aqui é só pra segurar. Vocês podem tá tirando depois. Tá? É só pra ajudar vocês a trançar. Tá bom? Então, o furinho que vai tá aqui é só pra ajudar. Só segurar. Tanto que o primeiro... O primeiro negócio que eu fiz com vocês também é pra isso. Tá? Pra ajudar a segurar. Tá bom? Mas se vocês não tiver conseguindo fazer com isso, vocês fazem os furinhos aqui. Tá? Ou depois, se vocês quiserem permanecer com os furinhos e fazer aquela trancinha, porque no vídeo também do vaso, eu ensino fazer também a trancinha, mesmo que a plantada esteja desse jeito. Tá? Tem gente que eu fiz do modo mais fácil lá. Então, eu sempre dou vários modelos pra vocês que estão fazendo com que vocês se identificam mais. Se adaptam. E o que é mais fácil pra vocês, vocês pegam e fazem. Tá bom? Vou tá colocando aqui, ó. Bom, gente, depois de colocado nossas plantadinhas aqui pra dentro, tá? A gente vai tá começando a trançar. Igual o cestinho normal, você tira uma pontinha aqui, vai ficar mais fácil eu colocar no primeiro buraquinho pra não escapar. Tá? Vocês podem tá cortando com a tesoura ou com a faca. Bom, cortei aqui. Em algum lugar aqui que a gente começou a plantadinha, colocou as plantadas, eu vou colocar uma fita. Vou colocar a pontinha dessa fita aqui. Vai ficar bem presa e pronto. Agora eu vou trançar mal. Empurrando pra dentro. Então, eu já comecei daqui. Esse aqui é a próxima. O trançado vocês já sabem fazer. Vocês já viram no outro vidro. O baixo do lado por cima do outro. E toda vez que vocês acabarem de passar um pedacinho, vocês jogam essa fita encostada lá pra dentro. Fica muito mais bonito se vocês fizerem de meia cana, tá? E é isso. Vou mostrar um pedacinho pra vocês. De começo, a plantada, ela vai atrapalhar um pouquinho. Mas depois que vocês trançou um pedaço, vocês vão ver que vai facilitar mais. Mas no comecinho aqui é meio chatinho mesmo, tá bom? Gente, é muito importante, ó, que essas plantadinhas aqui, elas tá confundindo. Como assim? Como elas tão pra lá e pra cá, andando, elas confundem mesmo. Então, dê uma olhadinha aqui, ó. Dá uma conferida, tá bom? Pra vocês passaram certinho. Vou baixar um por cima de outro. Depois que vocês acabou de fazer a primeira voltinha, tá? Conferem primeiro. Vou colocar meus trinque. Bom, gente, já fiz cinco passadinhas aqui. Agora, a gente vai começar a apertar um pouquinho mais a plantada, tá? Puxar a plantada aqui pra baixo e enfiar mais pra dentro. Pra ela ficar no lugarzinho e a gente já alinhar essas plantadas. Porque pra deixar pra depois, ela vai ser muito mais demorada, entendeu? Eu utilizei esses dois tons de fita, tá bom? E ela vai ficando assim, ó. Depois dá pra vocês, tá dando aquela apertadinha, tá? Depois que vocês apertou também a plantada, tá? Então, agora a gente vai continuar trançando até chegar ali naquela partinha, tudo bem? Bom, temos outro jeito também que vai ajudar, a facilitar, tá? Depois que saiu dessa parte aqui, ó. Você, agora você não tem tanta importância, mas fica com esses buraquinhos, tá? Se você quiser continuar assim, não tem problema nenhum, tá? Agora, se você quiser tirar pra trançar normal, tem gente que já tem costume de trançar com essas pontas soltas. Mas é um modelo bom também, entendeu? Depende se você se identifica ou não. Tá bom? Então, você pode estar tirando, trançando, vira de ponta cabeça e já era. Vai trançando, tem gente que consegue trançar aqui. Vai tirando, ó. Entendeu? Passando, ó. Tirando. Ou você pode permanecer, não tem problema nenhum. Também. Tá? Eu consigo fazer dos dois jeitos. Então, pra mim, eu passo os dois moldes pra vocês. Tá bom? Tá bom? Olha como ficou a parte de cima, tá? Ficou bem legal, né? Agora, a gente vai tirar. Pra quem já não colocou mesmo, já tá tudo pra fora aqui. Tá bom? Agora, a gente vai tirar esses cordãozinhos aqui. Pra que vocês podem até tá empurrando aqui com a mão. Não é fácil pra vocês empurrar com a mão de lá de dedo pra fora. Vocês podem, tá? Ficando, ó. Tá vendo? Deixando mais firme ainda. Agora, não solta mais, tá vendo? Tá tão encaixadinho, mas tão traçadinho, firme, que o macarrãozinho de vocês vai ficar aqui intacto. Sem sair. Vocês podem tá prendendo assim, tá? Colocando pra dentro. Mas depois que vocês pegou uma agilidade, já pegou o jeito, vocês podem trabalhar com tudo pra fora. Que fique mais rápido, tá? Porque vocês tão vendo aqui, que demora mais. Depois, pra vocês terem que arrancar tudo. Dando tudo pra fora, não tem problema nenhum. Bom, gente. Então, é isso, ó. Feito. Pra quem não sabe fazer, a sequência é por baixo de dois, por cima de um. Vocês vão ter essa noção melhor lá no vídeo da garrafa de café. Tá bom? E é isso. Hoje o nosso vídeo é esse. Espero que você tenha aprendido. Já deixa sua curtida. Deixa seu comentário sobre o que você achou. E é isso, gente. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.